Mas aí a gente começa a ficar nervoso, já começa a me coçar, primeiro porque essa moto aqui é uma das mais belas da BMW, uma moto que já saiu de linha, mas não perde o brilho, porque é excelente, né, que é a F800GS, a 850 é outra, essa é a F800GS, uma moto aí que já provou ser uma das melhores motos fabricadas pela BMW, não dá problema, não dá dor de cabeça e uma moto extremamente robusta, essa é uma, é literalmente uma Big Trail, é uma legítima Big Trail, e essa cor cobre linda, é cobre, né? É, é um cobre diferente essa cor, é uma cor fosca também, ela é uma cor fosca no padrão da BMW, essa cor é muito diferenciada, eu acho muito linda, no vídeo não sei se consegue detalhar aí como ela é aqui ao vivo, mas essa cor é fenomenal, acho ela fantástica. Inova em estado de zero, né, absolutamente inova, eu já vi que ela está completa também, ela está com todos os acessórios para você fazer aí uma viagem, protetor de motor, afastador de alforge. Ela não tem os alforges, tá, essa não veio com os alforges. Ela vem só então com esses acessórios, mas não vem com o forge, né? Não, com o forge não vem. Se é o que a gente quiser, a gente consegue alguma aí de repente, mas nela essa daí não vem. Eu vejo também que ela tem cavalete central. Cavalete central, tem o protetor ali embaixo de alumínio. Protetor de motor, de cárter, já tem faróis auxiliares, deixa eu colocar aqui, importante também. Esses faróis auxiliares foram instalados, né, pelo antigo proprietário e a gente permaneceu com eles, não retirou, porque ficou bem bacana, ficou bem estilo original e a gente manteve. Quanto é que tá essa moto, Juninho? Essa moto tá 38.900, 2014, com 44 mil rodados, é isso, Paulo? 44 ou 48? 48, velho. 48 mil rodados e ela 48, né? Mil rodados e 44... 38.900 o valor. Opa, peraí, então, pra eu não confundir a galera. Vamos repetir. 48 mil quilômetros, tá? 38.900. Já vai com capacete e essa aí é 2014. Já vai com capacete também. Você falou do detalhamento, eu queria chamar a atenção pro detalhamento dessa moto. Olha o polimento que a gente dá no escape pra manter. Ah, é. Ele chegou bem preto aqui, esses caras, porque as motos não chegam assim aqui, tá, galera? Isso aí é um trabalho que a gente faz. Disco também, punido. Chegou aqui também bem... Bengala, a bengala tá impecável. A moto tá toda impecável, tá linda. Deixa eu mostrar desse lado aqui, ela de lateral, na lateral. Essa tá linda, tá? E realmente o trabalho que vocês fizeram no detalhamento do escape não é aquele detalhamento fake, né? Que você vê que não é o verdadeiro, né? O cara passa um produto pra deixá-lo numa cor que não é real e depois vai escurecer. Não, isso aqui é como se você tivesse lavado a moto e a moto nova e sem passar nenhum tipo de limpa baú, nada disso, tá? É um detalhamento que deixa o mais próximo da realidade. Do verdadeiro, do uso mesmo, você vai usar, não? É um meio dourado, né? Ele vai, o escapamento, ele vem naquela por meia dourada e a gente mantém essa tonalidade. E dá pra... Ah, protetor de motor também. Desculpa, protetor de mão. Protetor de mão. Cara, isso é útil demais em viagem, né? Eu senti falta, né? Eu senti muita falta. Nossa, isso é útil demais. Eu senti muita falta de protetor de mão. Principalmente pra o frio. É, exatamente. Eu viajei agora pro sul e eu senti... O cara que acha que é bobagem isso aqui, não é não. Claro que tem uma proteção pra quando você vai fazer o off-road, né? Pra não bater na mão. Pedrisco também. Mas pro frio ajuda bastante pra defletir o vento. O vento frio. E, gente, tá linda, tá? Tá linda, linda, linda. Sem detalhes. Sem detalhes, né, João? Sem detalhes. Essa aí não caiu, né? Se caiu, caiu e os protetores aqui protegeram porque a pintura dela também é 100% original. Olha o detalhezinho que tem de pintura aqui, ó. Sim. O pessoal consegue ver aí? Não sei. Dá pra ver. Dá pra ver. Pronto. Isso aqui, pessoal, não é queda, tá? Isso aqui é marca de polimento da boina. Aí ela vai esfolando o plástico. Que é bem na quina, né? Bem na quinazinha. Foi esfolando. E aqui não tem como fazer um retoque, até porque você perde o adesivo. Perde aquele lance do... Isso é legal de você falar, mostrar que não tem... Não é... Não se retoca o que não deve ser retocado. Se retoca o que dá pra pessoa até mesmo perceber. Ah, foi retocado porque é um ponto de desgaste. E aqui não. Aqui se você faz um retoque, até você... Fica parecendo que você tá querendo enganar a pessoa. Exatamente. Não vale a pena. E esse não é o intuito. É o tipo de retoque que não vale a pena. E dura 100% original dessa moto. 2014, 100% original. Raro que se vê isso aqui. E... Deixa eu mostrar o painel aqui, Juninho. Esse painel também é um dos painéis que eu gosto. Se liga. Pô, se puder. Esse painel aqui... Esse painel aqui eu gosto que... As novas tem um painel TFT. E esse painel aqui é um painel clássico. É um painel... Bem clássico. Misto do jeito que eu gosto. Ou seja, ele tem informações digitais e informações analógicas. RPM, velocímetro analógico. E aqui todas as informações de computador de bordo, marcha no digital. Um dos melhores painéis que a BMW já fez. É um clássico. Bem clássico. E eu sei que tem muita gente que prefere um painel assim do que um painel 100% digital ou TFT. É linda. Essa moto aqui é linda. Lembrando que tanque de combustível... Isso aqui é uma patente da BMW. Esse tanque de combustível que fica aqui embaixo. Aqui fica a parte elétrica, né? Exatamente. Bateria fica aqui embaixo. Fica filtro de ar e tudo aqui embaixo. Tanque é linda. O centro de gravidade dessa moto também é completamente diferente. Exatamente por isso, né? Essa moto é um show à parte, tá? Eu sou suspeito de falar. Essa moto é um espetáculo. Pode muito de andar nessa moto. Essa moto é um espetáculo.